E aí galera, beleza? Juninho aqui em mais um vídeo pra vocês E galera, a minha vida tá muito corrida Tá corrida pra caramba, esse último ano foi demais Eu tive uma filha, então por isso que eu parei com os tutoriais Mas eu me vi incentivado aí Muitos de vocês me mandaram umas mensagens pedindo uma lógica em específico aí Que eu lancei no canal recentemente Do Desert Strike, estilo de jogo Desert Strike E aqui estou eu pra fazer esse tutorial pra vocês Beleza, o tutorial vai seguir aí, não importa se der mais de uma hora ou whatever Eu vou fazer o tutorial pra vocês e ele vai ficar completo aqui Vocês vão ver o passo a passo, beleza? Seguinte Primeiro de tudo galera, o que a gente precisa aqui? Na verdade eu criei aqui, vocês vão criar o de vocês aí E vai seguir o que eu vou falar aqui, beleza? Primeiro, temos um mesh O que é esse mesh aqui? O nome dele é controller Ele nada mais é do que um mesh Coloquei o wire aqui, vocês veem no painel objeto E coloque em sólido Ele nada mais é do que um contorno do helicóptero Pra detectar colisões e essas coisas Pra essa malha que tem mais poli aqui, mais vértices Mais faces Não servir como colider E sim essa Essa aqui servir como colisor Então com essa mesh aqui criada Vou até aplicar aqui, ó Modifier, que nada mais é do que uma cópia dessa Que eu apliquei esse modificador E dei um escalonamento em edit mode assim Então vou aplicar Aí temos essa mesh low poly Que vai ser o nosso colisor E o controlador também Meu celular vibrou aqui Mas deixa vibrar Depois eu vejo o que é Beleza? Então tendo isso daqui A gente vai colocar aqui no painel objeto como wire Então beleza Temos o controller Que é esse objeto Que ele vai ser o controlador do helicóptero E temos essa mesh Que é o base mesh Base mesh E essa mesh aqui Que é a hélice Que é um objeto E tem essas outras partes parenteadas a ele, ó Beleza? E essa hélice Vai ser parenteada em outro objeto Junto com essa base mesh Primeiro de tudo Depois que vocês tiverem esse controller Que é o colisor A mesh do seu helicóptero E a hélice Que por sinal tá girando, ó Se eu der start aqui Opa Ó Eu já botei aqui um 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 motion aqui, né? Na nossa hélice Só pra testes Na verdade a hélice vai ficar girando o tempo inteiro assim Só com esse motion aqui, beleza? Então vocês vão aí na hélice de vocês Adicionam o sensor always aqui Igual tá aqui, ó E um motion pra ela rotacionar Aqui eu botei 12 Beleza Tendo feito isso A gente precisa fazer uma configuração E a configuração vai ser a seguinte Selecionando o nosso controller Aqui, ó Quer dizer, na verdade Pra facilitar Vou selecionar o base mesh E a hélice, ó Todos eles Vou apertar M E vou lançar ele pra o layer de baixo Aqui Então o mesh A mesh tá nesse layer E o controller tá aqui Tá vendo, ó Beleza? Agora vamos adicionar a nossa lógica Primeiro de tudo a gente precisa de um empty Então vamos adicionar um empty Ó, ele foi adicionado lá Pra isso não acontecer Vamos dar um control z O empty foi embora E o centro tá aqui, né Então a gente aperta Shift c E ele centralizou o nosso centro Tá vendo aqui? Então vamos adicionar um empty Aí o empty veio pro centro E a gente vai selecionar o empty E o nosso objeto controller Ctrl c Copy location Aperto 3 E aí, ó Copiou a locação do nosso controller Tá vendo? Já já eu explico pra que serve esse empty Vamos vir aqui no painel do empty Aqui, plane axis A gente vai colocar cycle Cycle, sei lá Não, esfera A gente vai colocar uma esfera Então esse empty aqui Ele vai se chamar o que? Vai se chamar Base parent Tá? Já já eu explico o porquê Base parent Beleza? E esse base parent A gente vai selecionar ele Shift Seleciona o controller Ctrl p Object Então parenteamos esse base parent No nosso controlador Beleza? Controlador agora move ele Voltando aqui neste layer Do nosso mesh A gente seleciona esse mesh E a hélice Ó Os dois Tá? Volta Pro layer 1 Aciona o layer 1 juntamente E segurando Shift Não sei se é shift Essa tecla Mas acho que é Seleciono o nosso controller Com o controller selecionado Apertaremos Ctrl p Object O que eu fiz aqui agora? Ou não, não, não Dá Ctrl z galera Não, não, não Não é esse base que a gente tem que selecionar Com o nosso mesh todo selecionado E a hélice A gente vai selecionar juntamente aqui ó O base parent E Ctrl p Object Ou seja Toda a nossa mesh Do nosso helicóptero Ela foi parenteada no base parent Vou até configurar no painel Object aqui É x-high né Ó Tá vendo? O nosso base parent Tá controlando aqui A posição e a rotação Da nossa hélice E do nosso mesh Enquanto O nosso controller Ele é só o objeto que vai controlar Pra frente e pros lados Tá? Essa configuração aqui é a básica Beleza pessoal? Tendo essa configuração feita O que a gente vai fazer é o seguinte Vamos adicionar outro empty Empty aqui ó Né? Seleciono o nosso base O controller Ctrl C Location Copio a locação Ó Pra vocês verem ó Novo empty aqui Vamos mudar o O tipo dele pra Vamos supor Cube não Cycle também não Arrows Vamos mudar pra arrows Né? E vamos chamar esse empty aqui de que? Câmera parent Que vai ser onde a câmera vai ficar parenteada Beleza? Com esse empty aqui selecionado A gente aperta shift E seleciona Eu vou até ver aqui se a tecla é shift mesmo Ó É Shift E a gente seleciona o empty Segura shift E seleciona o controller Aí aperta Ctrl P Object Então a gente fez a mesma coisa Parenteamos o nosso Câmera parent No nosso Controller Só que dessa forma galera Se eu parenteei o nosso câmera parente ao objeto Quando ele rotacionar A rotação ele vai pegar a rotação também Tá vendo? Eu não quero que o nosso câmera parente Rotacione junto com o nosso controller Eu quero que ele fique paradinho Então pra isso a gente vai remover o parente Alt P Clear parent E removemos o parente Só que a gente vai precisar parentear esse objeto aonde? Em uma das vertex do nosso objeto Pra ele não pegar a rotação Então Como esse objeto aqui Ele Tá com as vertex meio bagunçado né Então eu vou parentear ele nessa vertex aqui Ou melhor A gente vai fazer o seguinte Pega essa vertex aqui ó Ó Seleciona ela Ou do seu objeto Eu vou Dispor o modelo 3D Pra vocês fazerem igual Então eu vou colocar aqui Aperto o Shift D E ele copiou essa vertex Vou arrastar essa vertex Pro centro do meu objeto Ó Aqui E agora pro centro lá pra baixo Ó Tem que ficar bem no centrinho ali ó Pronto Arrastei Tá vendo? Arrastei essa vertex Pro centro praticamente do nosso objeto Não tá exatamente no centro Mas Vamos tentar fazer um esforço aqui Aqui Um pouquinho só pra cima Pronto Pra que isso? Porque a gente vai parentear esse empty Na vertex central Desse objeto aqui Aí ele não vai copiar a rotação Veja só Seleciona o empty Shift Seleciona o controller Aperta pra entrar no modo edição E seleciona o vertex central Ó Aperta ctrl p Make vertex parent Agora quando você selecionar só o controller Rotacionar Ó o nosso empty lá Paradinho Esse empty aqui ó Presta atenção nesse empty Ele vai ficar paradinho Porque é o que a gente quer A câmera vai ficar sempre parada E quem vai girar é o helicóptero Beleza? Feito isso A gente vai pegar a nossa câmera aqui Deixa eu ir aqui no 3D view E vamos parentear a nossa câmera Mesma coisa Seleciona a câmera Shift E agora selecionamos o O Câmera parente Ctrl p Object Agora Ó A nossa câmera está parenteada Ao nosso helicóptero Ao nosso controller Ó Tô girando Se eu girar o base Ó lá A câmera nem o câmera parente Vão girar Beleza Tudo certinho Agora a gente só precisa Ajustar a rotação Desse câmera parent Aqui Selecionamos o câmera parent E rotação Aperta Aperta R X Que indica a rotação no eixo X E digitamos 45 Quer dizer Menos 45 Tá Menos 45 graus Agora Pra gente posicionar a câmera Certinho aqui Não tá certo Tá vendo Ó A gente seleciona a câmera E vem aqui Ó Global A gente coloca local Já mudou pro contexto local Seleciona o imã aqui Pra mover em Grid E a gente vai Ajustar a posição da câmera Ó Tá vendo que tá aparecendo ali Bem bonitinho Se a gente der play Ó Tudo bonitinho Né Beleza Ajustando Ajuste a sua câmera aí Como você preferir Além do mais A gente tem que Ajustar isso aqui Ó O end Vou colocar 500 Então Ó lá Já viu que Deu uma diferença Beleza pessoal Temos aqui O nosso Pequeno helicóptero Com a nossa câmera Mas ele ainda Não se mexe Né Agora a gente vai começar A programar Esse bichinho aqui Temos o nosso Base Parent Que tem As mechas Parenteadas a ele Né Ó Tá vendo O nosso Camera Parent Que tá parenteado Num vertex central Pra não rotacionar Perfeito Agora vamos vir aqui Text Editor E vamos começar A programar O nosso helicóptero Hein galera Vamos começar A programar O helicóptero Hein Vamos lá Deixa eu ver aqui Meu celular Rapidinho Não vou deixar aqui Vamos começar A programar Sem brincadeira Né pessoal Primeiro de tudo Pessoal Pra gente programar Esse helicóptero Que a gente precisa Simples A gente precisa do que Selecionamos O controller Que é o base De tudo Né O objeto mestre O que a gente tem Que fazer nele Vamos adicionar Um sensor aqui Aways Liga o true level Aqui E vamos adicionar Aqui um Controlador Tipo python Liga ele aqui Tá Por enquanto É só isso E vamos criar Um script aqui Nesse painel New Vamos chamar ele De Controller .py E aqui a gente Vai começar A importar O que a gente precisa E definir Algumas variáveis Então vamos lá Como de costume From BGE Import Logic Events Né E aqui Liga tudo isso aqui Para colorir o código Dá um zoom Para vocês verem E aí a gente vai Definir o controlador Cont Igual a Logic .get Corrente Controller E o owner Dono do script Owner Igual a Cont .owner Ou seja O nosso controller Que tem esse script Aqui Senna Senna Igual a Logic .get Corrente Senna Ótimo Agora Agora aqui No nosso objeto Selecionamos O controller Script Então Ligado Aqui Beleza Tudo certo Agora a gente vai Começar a chamar Os objetos Que a gente Precisa usar No script Que é o Base Parent Que a gente Vai poder Rotacionar E tudo mais Então Vamos colocar aqui Base Parent Igual a Com Senna .object E aqui a gente Coloca o nome Do objeto Que é aqui Esse aqui Aqui Base Parent A gente copia Pode até copiar E colar Aqui Pronto Recuperamos O objeto Então a gente Pode fazer o que quiser Com esse objeto Aqui Que é o Base Parent A gente vai Usar depois Vamos definir Aqui um Método Que é o Método Clump Que ele limita Valores Depois vocês Dão uma pesquisada Então a gente Vai criar um Aqui Então Dev Clump Velo Valor Mínimo E máximo O que a gente Vai fazer aqui A gente vai fazer Um return Max Pera aí Min Só para não Confundir com Os métodos Padrão Do 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 Python Então coloca Uma vírgula Nesse E nesse Então vai lá Max Que é do próprio Python Min Valor E max Vírgula Min Deixa eu ver Aqui abre Fecha o max O mínimo Abre aqui Fecha com o valor E o máximo Aqui E o mínimo Aqui Tudo corretamente Isso aqui vai servir Daqui a pouco Que eu explico Para vocês Para o que vai servir Vamos também Galera Chamar as Nossas teclas Do nosso querido teclado Então vamos usar WSDA Então W igual a Ops Primeiro de tudo Galera Esqueci de uma coisa importante Vamos chamar os Eventos de Teclado Do nosso Da nossa querida BGE Então Case Case De teclado De teclado Chaves É logic Dot Keyboard Dot Events Beleza Aqui embaixo A gente pode chamar As teclas Que a gente quiser Então W vai ser Igual a Case Event Dot W Que Copia isso aqui E vamos distribuir Para o resto S igual A igual E D igual A gente só muda os valores Aqui S A E D Beleza Simples Agora vamos criar Aqui uma É Chamar o Como posso dizer Sempre que a gente Apertar W Ou E D Ou A Significa que o valor Vai ir de menos A mais Num valor Certo E W e S Vai em um valor máximo E um mínimo Quando apertar S De zero a menos E zero a mais Então A gente vai chamar de O primeiro De vertical Vertical Vai ser igual ao que? O valor de W Menos o valor de S Vezes a Velocidade Não Vezes Deixa eu ver Speed Speed A gente só precisa criar Uma propriedade Chamada de Speed Aqui Speed Igual A 0.2 Que é o Speed E aqui a gente vai criar Também a horizontal Horizontal Vai ser igual a D Menos A Vezes Speed Beleza Daqui a pouco Eu mostro para vocês O que esses valores Me entregam Na verdade Vou mostrar agora Salvo e vou fazer assim Print Vertical Vem aqui em Window Toggle Site System E vou dar play Espera aí que me deu um erro Vou até mostrar para vocês Seguinte Pera aí Controller Dot Pire Linha 7 Vamos ver Base Parent Send Dot Objects Base Parent Base Parent Deixa eu ver Eu nem vi o que está escrito no erro Name Send Is not Definite Ah É Sena Aqui Não Sena Eita Pera aí Acho que eu sei o que aconteceu Ó Dou play aqui E vou apertar A E D Deixa eu ver se foi isso Não É W ou S Para printar o vertical W e S Apertei o S por último Olha o que ele me entregou aqui Quando eu aperto Ele inicia em 0 O valor Quando eu aperto W Ele vai de 0 A um valor máximo Vezes o speed O que me entregou aqui 0.4 E 0.6 Quando eu solto Ele vai para 0 E quando eu aperto S Ele vai de um valor 0 Até menos O valor ali Vezes o speed Está vendo Então vai ser sempre um O vertical vai de um valor 0 Acima e 0 abaixo E o vertical Mesma coisa Só que com a referência Das teclas aqui W ou S Ou D e A Beleza Para isso A gente facilita o movimento Aqui do nosso helicóptero A hora que a gente precisa Movimentar Agora A gente vai precisar Criar um Um vetor de movimento Então aqui eu vou criar Esse vetor chamado Move Vector Deixa eu ver se está certo Igual Aqui Então Esse vetor Ele precisa de 3 valores X, Y e Z Né E a gente vai Querer mover o nosso helicóptero Em qual eixo? Y Para frente Para trás E rotacionar em Z Certo? Perfeito Perfeito Então aqui o movimento Vector vai receber Zero para X E um valor para Y Que vai ser o vertical Vezes Vezes um valor Vezes force E aqui eu crio uma força Force Igual a Vamos colocar um valor bem alto 130 mil Daqui a pouco eu vou ajustar As configurações do corpo rígido Do helicóptero E vocês vão perceber Por que esse valor é tão alto Então Força está aqui Force E no outro eixo Zero Beleza Agora A gente precisa fazer o que? Aplicar uma força baseada Nesse vetor Então Owner Espera aí Owner Dot Apply Force Move Vector Então se eu der play aqui Para vocês verem Eu vou tentar aplicar a força Ele não vai aplicar Porque ele não é um corpo rígido Então a gente vai configurar Aqui o corpo rígido Do nosso helicóptero Viemos aqui No painel física Está estático A gente coloca Rig de body Tá? E aqui pessoal É A gente precisa Configurar o Rig de body dele Certo? Então O que a gente vai precisar aqui? Deixa eu ver Cadê? Massa A massa Ela vai receber 1500 Uma tonelada e meia E aqui outra coisa É o damping Da Translação e rotação Então o damping Da translação A gente pode colocar uns Seis Seiscentos E da rotação A gente pode colocar uns Setecentos E Bolinhas Aí Aqui Feito isso A gente precisa fazer Sabe o que mais? Isso aqui Eu vou dar play Para vocês verem E o helicóptero vai Caiu lá A gente precisa fazer Isso aqui Aqui No lock translation Z Para ele não cair Aí Só que ele vai ficar Igual doido Porque algum objeto aqui Está com colisão Estático Então Vamos aqui remover Na hélice Coloca no collision Todo objeto que tiver É no collision Da mesh E no collision Pronto Agora Se eu apertar W Ele vai para frente E vai para trás Até colocar aqui Perfeito Frente E trás Só que agora tem o bug da sombra Está vendo? A gente vai arrumar esse bug agora Com a lâmpada de sombra Selecionada Que é o nosso sol Tem a configuração de gerar sombra aqui A gente vai colocar aqui Show Shadowbox Só para a gente ver Até onde essa sombra está indo E Vamos arrastar até aqui Mais ou menos Está pegando o helicóptero E vamos aumentar só um pouquinho Aqui está 30 Vamos colocar 50 E aqui vamos colocar 30 Ó Já abrangi um pouco mais Está vendo? Vou colocar aqui De boa Aí vocês aumentam aí De acordo com o que vocês querem Eu vou colocar aqui 100 Para ele ficar bem gigantão mesmo E aqui 100 também Ó E aqui eu vou Pegar E arrastar aqui Eu acho que deu uma bugada Bem doida aqui Mas enfim Aqui Aí já dá para a nossa câmera Focar Está vendo? Só que tem uma outra coisa Essa lâmpada Ela tem que ser parenteada também Na mesh central Do nosso objeto Para ele acompanhar o objeto Mas não acompanhar a rotação Então a gente seleciona a lâmpada Deixa eu tirar essa opção aqui De show shadowbox E selecionamos o nosso controller E vai para edit mod Seleciona o vertex central Que é esse E ctrl P Make vertex parent Então Onde o nosso helicóptero for A lâmpada vai Mas ela não rotaciona junto Está vendo? Ó Está lá Por enquanto ele está Movendo para frente e para trás Perfeito Agora a gente precisa fazer o que? Aplicar uma rotação para ele Né? A gente Vem aqui e faz o seguinte Vamos usar o torque Owner dot apply torque E esse torque Vai ser baseado em que galera? Vai ser baseado no que? Esse nosso torque Vamos criar aqui um Rotation vector Rotation vector E vai ser um novo vetor de rotação A gente quer rotacionar no eixo z Então vai ser zero para x Zero para y E um valor para z O que vai ser o valor de z? Vai ser o horizontal Vai ser o horizontal A gente vai criar uma variável aqui Rotation force E vamos dar um valor para ela de Deixa eu ver Cinco mil E aqui a gente copia o rotation force E cola aqui Beleza Rotation force Beleza Temos o nosso rotation vector E aqui no torque Cola aqui Agora se a gente testar Vamos ver o que acontece Está rotacionando Mas não está certo Quando eu aperto d Ele move para a esquerda E a para a direita Então aqui Tem algo errado aqui No nosso horizontal Aqui Que tem que ser Deixa eu ver Se a menos d Vamos ver É Era a menos d mesmo Beleza Só que ele não está rodando corretamente Então aqui A gente tem que especificar Se ele vai rodar Local ou globalmente Então a gente coloca aqui True Ops True E no torque também True Que aí ele vai ficar tranquilo Olha lá Viu? Já começou a A A movimentar corretamente E bem realístico Bem legal Olha lá Agora o que falta galera É fazer O clump Né Dos valores Para ele Embicar Embicar para trás E para os lados Para isso A gente vai fazer o seguinte Essa é a hora De programar aqui A rotação Do nosso base parent Porque o que vai rotacionar A mesh Vai ser o nosso base parent Esse nosso controller Só serve para Movimentar e rotacionar Beleza? Então vamos fazer o seguinte Galera Para a gente fazer isso A gente precisa pegar a orientação Desse base parent E transformar em Euler Euler é um vetor Que ele vai Ele vai dar A opção da gente Rotacionar o objeto X, Y e Z Ao invés de De trabalhar com a orientação Pura Que seria Várias matrizes Aí ia ser meio complicado Então para isso A gente vai fazer o seguinte Né A gente já tem o nosso objeto Aqui base parent Copiar até aqui Recuperado Então aqui embaixo A gente vai fazer o seguinte É Rot X, Y e Z Vamos colocar aqui Base Não Vamos colocar só Rot X, Y e Z Igual A Base parent Dot World Orientation Orientação Global Ponto To Euler Para converter Esse valor Em um vetor De X, Y e Z E depois a gente poder Mexer nele Então para isso A gente vai fazer o seguinte Primeiro que a gente quer fazer aqui É quando ele andar para frente Ele embicar para frente Depois para trás E depois Dar uma rotacionada assim E assim Quando a gente rotacionar O helicóptero Primeiro de tudo então Rotação do eixo X Então a gente vai fazer o seguinte Se eu estiver segurando W Quer dizer que eu estou indo para frente Certo? Então eu vou fazer aqui Rot Dot Rot X, Y e Z Dot X Menos e igual A 0.01 Vamos ver o que acontece Opa, opa, opa Está acontecendo aqui Mas A gente precisa no final Aplicar Esse vetor de volta A rotação do nosso objeto Então aqui embaixo A gente coloca o seguinte Base Parent Dot World Orientation Igual a Rot X Z Então vamos ver Olha lá Ele já está Já está Movimentando Mas ele não volta E não E só faz para frente Está vendo? A gente vai fazer uns esquemas legais Aqui agora Que vai entrar aqui nessa parte Então beleza Se eu estiver apertando W Ele vai para frente E se eu estiver apertando S Então aí entra aqui Elif S O que eu tenho que fazer? Copio esse valor aqui Então ele vai ficar mais Mais igual Olha lá Apertando S Correto E W Ele rotaciona para frente Perfeito galera E aqui Temos uma outra Definição aqui Que vai ser o ELSE Se eu não estiver apertando W Nem S Significa que eu estou apertando Para os lados A e D Então eu coloco aqui E aí eu passo a fazer a seguinte coisa Eu vou fazer o seguinte Deixa eu pensar aqui O que eu vou fazer Se eu não estou apertando W Nem S A nossa rotação Tem que acontecer alguma coisa Certo? Então vai ser o seguinte If A Quer dizer que eu estou apertando A Então Rot XYZ Ponto Y Que agora é o nosso vetor Y Assim Vai movimentar também Menos igual a 0.01 Vamos ver? Apertar A Aí ele já imbica para o lado Só que ele não tem limite A gente só precisa limitar Criar aqui a parte de também Do nosso D Elif D Copia essa parte aqui E inverte o valor Mais Igual Então beleza Vamos testar Apertar D E A Funcionando perfeitamente E aqui pessoal A gente precisa fazer o seguinte Um else Também else Se eu não estou apertando A Nem D O que tem que acontecer? Minha rotação Ela tem que voltar para o 0 Então é aí que a gente vai fazer o seguinte Vamos checar Se a rotação Y For maior que 0 ou menor Faça algo E aí a gente vai fazer o seguinte Rot If Rot X Y Z Ponto Y Maior que 0 Deixa eu copiar esse valor aqui Para já ficar colando Então a nossa Rotação XY Ponto Y Vai ser menos igual A 0.01 Se não Se ele for Menor que 0 Ponto Y Vai ser o que? Mais igual a 0.1 Olha o que vai acontecer Está vendo? Ele volta Estou Apertando Aperto D Quando eu parar em D Ele volta Volta para 0 Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer para S e W Que vai encaixar Aonde? Vai encaixar bem aqui Pessoal Deixa eu ver aqui Aqui dentro de W A gente vai fazer o seguinte Vamos checar também Isso daqui Copia essa parte A e D Cola aqui dentro Só deixar aqui menor Se eu estou apertando W Eu aperto A junto Quer dizer que eu estou Apertando Para ele Fazer um efeito Bem Na diagonal Então a gente vai fazer o seguinte Aqui continua adicionando E aqui vai ter uma cláusula Else Também Se eu estou apertando W E não estou apertando A Nem D Então o que tem que acontecer aqui? Tem que voltar aqui Novamente A gente só copia essa parte aqui E cola aqui Olha o que vai acontecer Estou apertando W E aperto Olha Estou apertando W E aperto D Quando eu solto D Ele volta Tá Copia essa parte Mesma aqui Essa mesma parte E aqui em S A gente vai colocar a mesma coisa Aqui Então Vamos ver Ele volta Beleza? Ótimo Só não está voltando em W e em S Mas a gente vai fazer voltar agora Pessoal A gente tem várias formas de fazer isso Essa pode ser até uma forma Não Que não seja boa de se fazer Mas eu preferi fazer assim Deu certo Então se vocês acharem outra forma Fiquem à vontade Tanto para refutar aí a minha E etc Deixa eu só organizar isso aqui E aqui Ficou perfeito Padronizado ali Tal Aqui E agora o que a gente tem que fazer É o seguinte Pessoal Fazer ele voltar também No W e no S Né? E aí que entra É... Isso aqui Ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que eu vou fazer Hum... Ele não está voltando ainda Tá É aqui ó Aqui embaixo Pessoal Fora do ELSE Desse sistema A gente vai checar o que? Se o nosso W E o X Como a gente não vai estar mais apertando eles A mesma coisa que a gente fez aqui Só que inverteu os valores Então a gente vem aqui embaixo E coloca If Ops Deixa eu copiar esse valor aqui Ponto X Né? For maior que zero Eu quero que esse nosso X Ele diminua Menos igual 0.01 ELSE Eu quero que ele Né? Aumente Até chegar ao zero Então vai 0.01 Então a gente pode ver agora Apertar W e soltar Ele volta Se apertar pra trás e soltar A rotação volta Tá vendo? Ó Só que tem um bug aqui ó Ele não tá Fazendo a rotação mais pra direita Nem pra esquerda É só pra esquerda E ainda tá meio bugado Então Deixa eu ver Onde Onde tá o erro aqui Deixa eu ver ELSE Então não sei o que Menos igual Menos igual Y Ali Checa se o Y é maior Ou menor Tudo correto Deve tá por aqui Peraí Peraí Deixa eu ver Pessoal Tô dando essa parada Mas aí depois Vocês vão pulando Aí E absorve o que der pra absorver Beleza? Só absorver E criar aí O de vocês Deixa eu ver Tentando fazer de cabeça Acho que eu vou abrir o blend Que eu tinha feito anterior Pra olhar Peraí Vou olhar aqui Então deixa eu comparar W Nananã Aqui tá correto Correto O ELSE Aqui também está correto Também tá correto Aqui Menos igual ELSE ELIF SA Correto Correto Y Y Correto E X Aqui ele aumenta Tudo correto Pessoal Acho que o erro Tá por aqui Y Menos igual A 1 Y Mais igual A 1 ELSE Ah Peraí Tal Aí vem o ELSE Aí eu checo aqui Menos igual Y Mais igual E lá embaixo X Maior que X Né? ELSE X Não Tá tudo certo Por que não tá dando? Pessoal Pessoal Desculpem Tá? Mas é preciso Eu tenho que ver O que tá errado Caçar o erro Pra ajustar E eu tô gravando Com o gravador Do Windows Não tem pausa Ali Senão eu pausaria Vai rolar solto Aí então Menos igual Deixa eu comentar Isso aqui pra ver O que acontece Nada Também nada Ah Aqui Nossa Meu Deus Tava dando eu E eu nem olhei Meu Deus Ah não 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 é possível Olha E lá E aí Juninho Que que é isso Perdão aí pessoal Mas acontece Beleza? Agora já tá funcionando O que a gente precisa é Usar o nosso clamp Né? Pra limitar as rotações Porque elas estão rotacionando O tempo todo E sem Nenhum Limite Então aqui embaixo A gente vai fazer o seguinte Chamar a nossa função clamp Aqui que a gente criou Aqui em cima Clamp Informar um valor O mínimo e o máximo Então vai ser o seguinte Hot Deixa eu ver aqui Aqui embaixo Hot xyz.x Vai receber clamp Hot xyz.x E o valor mínimo vai ser 0.03 E o máximo 0.3 Copio isso daqui E inverto os valores Aqui vai ser y Inverto os valores Inverto E y galera Agora vejam A mágica Que beleza Que delícia de lógica Hein cara? Ó Pra trás Pra frente Pra frente Pro lado Pro outro E tudo perfeito Agora eu coloco na visão Da câmera Seleciona a câmera Primeiro Vem aqui nessa opção Pessoal Olha só Aqui nesse painel Aqui ó Tá aqui É Leatherbox A gente coloca Extended E da play Vou até colocar em tela cheia Que é uma beleza Olha aí Ó Ah pessoal Muito top Hein? Espero que vocês Façam um bom uso Dessa aula E criem joguinhos Estilo desert strike Faço um desafio Pra vocês Com esta lógica Criem jogos Né? E mandem pra mim Que eu mostro aqui no canal Beleza? Mostro aqui no canal Os jogos Que vocês criarem Com base nessa lógica Eu vou disponibilizar O blend pra vocês Tá? Espero que vocês Deem os créditos A mim Caso criem alguma coisa Com base nele Beleza? E é isso aí pessoal A lógica tá criada O que faltou Sabe o que foi? O barulho do helicóptero Pra isso A gente É simples Vamos vir aqui No controller Adicionar um Actor do tipo Sound Né? Sound E vamos abrir Ó Open Eu já tenho um Helicópter loop Aqui na pasta Do tutorial Eu vou abrir Eu vou colocar Loop Stop E 3D Adicionar um sensor Aways Ligo aqui Pronto Ficou assim Agora Quando eu der play Já tá Tocando aí Pessoal Ó Já tá Tocando o barulhinho Do helicóptero Beleza? É isso Eu vou Deixar o blend aí Pra vocês fazerem o download Então Assim que o vídeo Completar o upload Eu vou fazer o upload Do zip E deixo pra vocês Brincarem No mais É só isso Se usarem essa lógica Por favor Deem os créditos A mim Eu vou ficar muito feliz De ver qualquer Joguinho Feito aí Com base nessa lógica Tá bom? Façam joguinhos Com essa lógica E me mandem no canal Que eu vou fazer vídeos Jogando Beleza? No mais Era só isso Pessoal Tutorial entregue E se você não é inscrito No canal Inscreva-se aí Inscreve-se Foi tenso Inscreva-se aí E eu tirei esse tempinho Aqui pra Fazer o tutorial pra vocês Porque eu gosto muito disso Tudo De desenvolver E é isso pessoal Valeu Muito obrigado Muito obrigado mesmo Pelo reconhecimento De todos vocês Pessoas que me mandam e-mails Mensagens Facebook Muito obrigado mesmo E até a próxima Essa aqui foi só uma lógica Se vocês quiserem Que continue com o tutorial Adicionando mísseis E todo o resto Quem sabe até construir Um joguinho Estilo Desert Strike Hein? Seria top Mas é isso pessoal Valeu Falou E até mais